Pra quem não tá ligado, do meu lado esquerdo é o Kif Do meu lado direito, o Formiga Fechou? Duelo bate e volta Como tudo que vai e volta, família Joga a mão pro alto, energia DJ Gui, tá preparado? Então solta, meu parceiro E o Grit, família? Vem assim, família Dois MC partindo pro Bang Bang O que vocês querem ver? Sangue! Dois MC partindo pro Bang Bang Sangue! É muito sangue que vai escorrer nessa trilha Com certeza quando eu faço hip hop Representa a família Boné de beisebol, isso é fato Que rima boa eu faço Agora sua cabeça eu já taco É no lixo com capricho, sabe que eu tenho a ideia Você sabe, rima pra você e pra plateia Swag que cê não tem na sua rima Só me desanima Cê sabe que cê nunca vai levar autoestima Levanta a autoestima Aí por favor, toca no lixo Lá do lixão aqui nasce aquela flor Tá ligado? Que é a mais bela que eu mostro pra plateia Quero ouvir o grito dele Tá ligado? Na alcateia Tipo assim que nóis vai chegar Com essa rima que te amassa Cê tá ligado? De cair também Cai suas máscaras Pra mim você é uma parça Parça Pode pá Para que hoje nóis te amassa Amassa o nosso flow Olha, desanima Eu te mato moleque Com a calma da camomila Tá tranquilo Porque cê sabe Faço assim No final das contas Sua pá ganha de mim Da camomila Cê pode pá Que eu vou falar Eu te mato É na calma Cê tá ligado De já Tipo assim que eu vou falar Eu falo e não tô louco Cê pode pá Só põe o fogo Põe o fogo Que é padiá Pode pá MC ruim Eu vou seputar E é padiá Bagulho é doido Menazinho Cê vai descer Quanto que você tem Ainda que enriquecer Você não vai seputar Nessa jeito Que eu vou agora Falando hoje na cultura Cê tá ligado? Hoje eu vou cavar a cova E vou falar Mostra como faz sepultura Acabou! Certo família Faz a votação Vamos seguir no padrão Fechou? Então quem ouviu E gostou das imãs do Kif Barulho! Quem ouviu e gostou das imãs do Formiga Barulho! Vou pedir só mais uma vez Pra confirmar Barulho pro Kif Barulho pro Formiga Eu vou pedir mais uma vez Vou pedir aquela energia Tá ligado? Aí Vou pedir aquela energia Que tá faltando só um pouquinho Fechou? Barulho pro Kif Barulho pro Formiga 1 a 0 Kif 1 a 0 Kif Formiga terminou Volta DJ G 2 a 0 Kif 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 Cê tá ligado que eu chego mandando agora Aqui eu já tomo a posse Aqui fica o caralho Você é a F19 Pra mim que eu lembro das antigas Hoje não Que tem a briga Cê tá ligado? Mas eu vou falando agora Mostrando com o Formiga Aniquila Tipo assim E eu vou falar Ah Eu tô formado Eu te amasso Da época do Forma Cê tá ligado Como é? Né? São né? Cê tá ligado Bate de frente E hoje Vontade é Conheceu das antigas Que eu faço free Desde a época do Forma Que o Kif Tava formando Esse MC Barulho é muito doido Ó Que é sem caô Faz MC no de Mustang Só que eu bateu E o airbag falhou Bagulho menor Sabe e vê se você acompanha Kif tem a manha Você sabe Tá bebilônia Fumando maconha Bang é louco Cê tá ligado Fazendo freestyle Em cima do compasso Que que é você menor Travando Slash da 25 de Março Mustang bate E abre o airbag Ô mulaque Hoje é só lata Cê tá ligado No rap Então Que eu vou falando Hoje é a Kiki Atrapassa É a lata do Mustang E a lata Que eu te amasso Hoje é domingo O bagulho é foda Ver as minhas ideias Lata Levo pro Luciano Arrumar Essa lata velha Bagulho é muito doida E sem maldade Quer tentar comigo Moleque sua Rima Falta um pouco De sinceridade Não Falta sinceridade Meu parceiro Que hoje tem sagacidade Verdadeira Cê tá ligado Manda pro Luciano Huck Volto zero Inteiro Cê tá ligado Reconstruído É lógico Eu preciso lavar minha alma Hoje Mas é com seu sangue Cê tá ligado Sangue de um canalha Você vai lá É reconstruído Mas você é baba ovo Vai lá ele te arruma Você chega aqui Que eu destruo de novo Bagulho é louco Bagulho é foda Você tá ligado Eu me incomodo a rima O que você faz moleque É só animar Essa fita Certo família Vocês ouviram e votam Por favor Fechou com aquela energia Por ordem de rima Quem gostou das rimas Do formiga Barulho Quem gostou das rimas Do Kif Barulho 2 a 0 Kif Kif tá na próxima fase Barulho pros MCs